Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui na nossa série de vídeos sobre a Flatlist. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a propriedade OnEndReached e OnEndReachedThreshold. A gente pode ver aqui que o OnEndReached é uma função e esse OnEndReachedThreshold é um número. E basicamente o que essas duas propriedades vão fazer é o OnEndReached, o Threshold, a gente vai definir onde vai ser considerado o final da lista ou onde vai ser o ponto da lista que a gente quer executar a função que a gente vai definir aqui no OnEndReached. Então é basicamente isso. Quando o usuário começar a rolar essa lista e chegar, por exemplo, em 20% do final da lista, a gente vai executar essa função OnEndReached, que é usado bastante em listas que de acordo com a gente vai rolando, ela vai carregando mais elementos da lista e coisas do tipo. Então a gente tem aqui o VS Code, tem aqui o nosso emulador e aqui no VS Code que é o código que a gente desenvolveu na aula passada. E na aula passada eu acabei cometendo um erro, porque no finalzinho do vídeo eu acabei confundindo esse OnViewableItemsChanged, que é uma propriedade de visibilidade do elemento que está sendo mostrado na tela e não da lista como um todo. E é que a lista como um todo, as propriedades que tratam essa visibilidade da lista como um todo, são essas que a gente vai trabalhar nessa aula, que é o OnEndReached e esse OnEndReachedThreshold. E eu acabei confundindo com o OnViewableItemsChanged e o ViabilityConfig que são propriedades do elemento e essas sim são propriedades que a gente vai trabalhar na próxima aula, beleza? Então eu vou apagar aqui e eu vou definir aqui esse OnEndReached, que é uma funçãozinha, e o OnEndReachedThreshold, eu vou definir ele aqui e eu já volto para explicar. Então eu defini aqui esse OnEndReached, que eu salvei e ele deu um erro porque foi alterar a FlatList aqui on the fly, enquanto ela estava funcionando. Vou reiniciar aqui a aplicação. Então o que eu defini aqui foi esse OnEndReached, que é uma funçãozinha, vai escrever no console disparado, sempre que a gente chegar ali nesse limite que a gente definiu. E o OnEndReachedThreshold é o limite, é um número da forma que a gente viu lá na documentação. E eu defini aqui como 0.5, que indica 50%. Quando 50% da nossa lista for rolado, vai ser disparado a função que está aqui no OnEndReached. Então, aqui na documentação oficial, a gente pode ver que esse OnEndReachedThreshold, ele é um número que indica o quão distante a posição da lista, ele está do final. Então, do final da lista, né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui como argumento desse OnEndReachedThreshold 0.2, que indica 20%, esses 20% são 20% do final da lista, né? Quando a gente estiver faltando 20% para chegar no final da lista, ele vai executar a função OnEndReached. Então, eu vou abrir aqui o terminal. E aqui a gente vai navegar aqui na flat list aqui para a nossa aplicação. Então, aqui a nossa lista tem sete elementos, né? Que a gente definiu aqui na lista amigos. Vai do 1 até o 7. Então, 50% vai ser aqui no elemento 3, 3.5, né? Quando chegar na metade aqui desse elemento 3, desse amigo 3, né? Que vai ser ali o 3,5, que é 50% da nossa lista. Então, ele vai estar escrevendo aqui no console disparado. Então, se eu rolar aqui, a metade vai ser bem aqui cortando esse nome amigo no meio. Então, se eu ir rolando, ele já detectou essa metade e já disparou aqui, escreveu aqui no console o disparado. Beleza? Se eu rolo para cima e rolo novamente até essa posição, ele vai escrever novamente no console disparado. Então, isso é bastante útil para carregar arquivos, carregar ali dados da lista de acordo com o usuário vai rolando. E fazer algumas outras alterações que isso aí vai variar de projeto para projeto da forma que você está aplicando aí essa função, né? Aplicando essa função e aplicando a flat list, beleza? Então, se eu defino aqui, por exemplo, 0.2, né? 20% do final. Aqui agora eu vou ter que rolar mais, acho que vai chegar no final da lista. É, antes do final um pouco aqui a gente já tem aqui disparado, né? Que ele printou de novo no console. Se eu fico brincando aqui nessa posição e indo e voltando, ele vai disparando no console. Que indica, né? O que prova para a gente que essa função aqui no On Enriched, ela está sendo executada. Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. Na próxima aula, a gente vai estar falando lá do Vailability Config e o OnVailable Items Change. E qualquer dúvida, deixa um comentário logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.